. 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 Aqui embaixo. Aplicaram ajudar criminosos procurados é partir de 15 anos de morte. Não se abrindo. Disforme qualquer atividade suspeita imediatamente. Rápido. Tô indo. Aonde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Esse túnel. Você usa pra contrabandear coisas? É. Coisas ilegais? Às vezes. Você já contrabandeou uma criança? Não. É a primeira vez. E qual é a sua relação com a Marlene? Eu não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia minha mãe e tá me procurando. E eu tenho 14 anos. Não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, em vez de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar por que você tá me levando. Se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Que ótimo. Legal. É aqui. O que tá fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio tá quebrado. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como tá a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Não acho estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava pra escolher. É, espero que tenha alguém vivo pra nos pagar. Alguém vai estar lá. Alguém vai estar lá. Quem tá esperando na entrega? Ela disse que tem uns vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Ellie, quando a gente sair, você tem que nos obedecer e ficar perto de nós. É, é claro. Esperem, tem uma Tartulha na frente. Está legal. Tudo bem, sobe. Anda, garoto. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Eu tô do lado de fora mesmo. Por aqui. Não façam nenhuma idiotice. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Tá. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido? Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é E.T.A.? Alguns minutos, certo? Desculpa. Ah! Ah! Droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ah, merda. Olha. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Não acredito. Desce. Corre! Vai! Anda! Vamos! Minha nossa! Dois soldados mortos. Repita. Me segue. Rápido. Rápido. Tá comigo. Quando der o sinal, nós corremos. Sinal? Correr. Entendi. Agora. Corta! Fica longe dessas luzes. Ele, vamos ter que correr de novo. Está pronto? Troca. Estão em toda parte. Seus olhos, venham ali. Vejo eles, vejo eles. Eles devem ter passado. Verifiquem os buracos. Fiquei aí. Eu não vejo nada aqui. Tem certeza que eles vieram por ali? Se não nos deram outras ordens, continuamos procurando. Não deixem eles verem vocês. Vai, garota. Segue o Joel. Opa, ele está aí. Porra! Está vendo alguém? Peguem eles! Não os perca de vista! Está ouvindo ele? Ali! Estou ouvindo eles. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo eles. E você? Podemos passar por aqui. Por aqui embaixo. Por aqui embaixo. Vamos, senão, ah, tá. Tem vários deles por aqui. Ah, como vamos passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? São muitos Tess. Ah, cara. Ah, merda. Eles estão aqui com a gente. Tenta distrair eles. Tá bem. Porra! Porra! Caraca! Vem daí! Ali! E da cobertura, eu vou avançar. Não nos deixar. Ah! 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 Obrigado.